Minhas plumas pra jogo Vou gravar esse vídeo, então eu quero muito like, tá? Quero bastante like nesse vídeo Tá bom? Olá, minhas lindonas! Olá, minhas chicotinhas lindas! Gente, ó, coloquei até umas pluminhas aqui pra jogo Porque hoje eu quero like nesse vídeo Eu quero comentários, eu quero tudo que eu tenho direito, tá? Quero que você se inscreva no canal, que você me siga no Instagram No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas As coisas que eu me dei de presente mesmo no mês de dezembro Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo, vai! Gente, como vocês sabem, eu não estou mais naquela vibe De ficar comprando toda hora, comprando, comprando, comprando Não tô mais nessa vibe, mas assim, mudei radicalmente Só que, às vezes, é inevitável, né? Você vê uma coisa, você gosta Eu sou muito vaidosa, eu gosto muito de me vestir bem, sinceramente Então, é inevitável 5 aqui de janeiro começaram os saldos Que é enlouquecedor Não teremos vídeos de comprinhas Grandes, igual tinha nos outros vídeos meus, né? Porque realmente eu tô em outra vibe Mas provavelmente teremos um outro vídeo de comprinhas Porque eu tô precisando de algumas coisas Alguns suéteres mais larguinhos Algumas coisinhas eu estou precisando Não quero comprar nada pra gravidez Quero comprar coisas que dá pra me usar agora E depois também Não quero comprar nada direcionado pra gravidez Porque depois vai ficar perdido, né? Por agora eu tô se virando com o que eu tenho Mas possa ser que eu compre já alguma coisa Porque eu já olhei, assim, algumas coisinhas Tem algumas coisinhas que eu gosto lá em Sanremo Então possa ser que eu compre Mas essas coisas que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei No meio de dezembro Me dei de presente E vou mostrar pra vocês Vou começar, gente, por esse casaco aqui, ó Ele é um pouco mais longo Ele quase bate no joelho E tem essa amarração aqui Tem botão também Ó Ele veio com uma Uma pelinha aqui, sabe? Mas eu tirei Porque eu achei que não era muito bonita, não Ele é super, super quentinho Ele tem uma fenda aqui atrás, ó Ele fica muito estilosinho no corpo Ele é muito quente Ele parece uma coberta Tanto é que você tem que ter cuidado Com o que você vai colocar embaixo Porque senão você sente calor Ele esquenta muito, muito mesmo E eu comprei Tinha uma loja de um conhecido nosso aqui na cidade Eu gostava muito de comprar lá Porque eu acho que pela qualidade das coisas Pelo preço Eu acho que vale super a pena Eu gosto muito de investir em casaco Por causa que no inverno Você coloca uma roupa bem basiquinha de baixo E coloca um casaco bem bonito Eu acho que, né? Você vai ficar mesmo a maior parte do tempo com casaco Então, assim, não sei Quando você entra, você tira, né? Mas eu acho que o casaco dá um toque, assim, no seu visual E eu paguei 25 euros nesse casaco Ele tinha fechado a loja dele aqui da cidade Fiquei chateada Porque eu gostava de comprar lá Ele abriu agora em outro bairro Então, eu acho, assim, que as coisas dele valem demais Vale mais do que aquilo que ele faz pagar Olha aqui, ó Todo forrado Esse casaco é super quentinho mesmo Ele é pesado Pesado, pesado Tem dois bolsos, ó, na frente E eu paguei 25 euros nele Achei que valeu super, super a pena Em outra loja, ele custou uma média de 60, 70 euros Então, eu achei que valeu super a pena Sempre na loja dele Eu comprei também esse casaco aqui Rosa, gente, rosa Tá super na moda, né? Esse casaco aqui, Teddy, marronzinho Mas eu fui lá na loja dele Tinha esse rosa Eu me apaixonei Porque você tá com o look todo preto No inverno a gente usa muito preto Quer dar uma volta de dia Então, dá uma pegada fashion, assim, no seu look, né? Tem que ter coragem pra usar um casaco, assim, rosa Mas eu achei ele muito bonito Eu usei ele ontem pra mim, pra esteticista Nossa, que casaco lindo Ele fica muito bonito no corpo Com uma bota preta, uma roupa toda preta Assim, ele é o look, tá, gente? Não dá pra colocar mais nada com ele, não Ele é o look Então, achei bem bonito pra usar de dia Dar um toque, assim, fashionista Porque todo mundo usando esse tipo de casaco É marronzinho, né? Eu falei, ah, não Já tenho marrom Já tenho várias Marrons, assim, pra mim usar no inverno Então eu falei, ah, vou querer um rosa Peguei o rosa sempre nele E paguei também 25 euros A loja dele é muito barata Mas ele não faz saldo, tá, gente? Porque já é barato demais Porque esse casaco aqui, ó Ele custa 70 euros no chinês Então, assim, ele veio de bem barato Comprei, gente Essa, essa charpa aqui Esse fular Essa é charpe, né? Tô aqui na Itália, eu falo charpe Eu sei que não é certo O correto é charpe Ela é bem quentinha Eu achei ela bem chiquezinha Porque eu gostei da cor dela Ela é uma cor de... É um avório Então eu achei bem, bem, bem chiquezinha Ela gostei bastante mesmo Comprei, gente Essa aqui também Leopardada Toda de lã Ó Olha que linda Se você usar Fica bem bonita, né? Em cada chapa dessa Eu paguei 2 euros, tá? Paguei 2 eurinhos E elas são super quentinhas Comprei esse aqui também Na loja desse cara Desconhecido nosso Ele é um... Como se diz? Um cobre tudo Mas longaço Assim, ele baixa assim Na sua canela Ele fica lindo Ele tem uma fenda aqui do lado Ó Tá vendo? Ele fica lindo No corpo Deixa você com uma pegada fecha O único problema dele É que eu acho feio Ele ficar maior Do que o casaco Que você vai usar Então eu tô querendo Comprar um casaco Longo, longo mesmo Por causa que Fica feio você colocar ele E o casaco Pra cima Acho que fica bonito Quando o casaco Cobre ele tudo Então eu uso ele Na mudança de estação Do inverno pra Primavera Ou se não Tem que ter um casaco Bem longo mesmo E eu não tenho Longo, longo, longo Não tenho Porque fica estranho Mas ele é muito bonito E super, super fashionista Comprei lá na Camuila Uma loja que tem lá É uma marquinha, tá? Aqui da Itália Uma marca Marquinha Esse cinto aqui De ótima qualidade E super lindo Comprei pra usar Com casaco que eu tenho Que fica lindo com cinto Olha E eu tô com uma problemática Eu tenho cinto Que tem o furinho já E eu coloco Um furo Fica muito largo Coloco um furo Fica muito apertado Com a barriga Me dá um nervoso Qualquer coisa Me apertando Em cima do meu estômago Eu não consigo E ele por não ter o furinho Ele para Automaticamente Você coloca Do jeito que você quiser Você não fica Constreita A colocar no furinho Que já tá E tem cinto E tem cinto Que você não pode Ficar furando Por conta própria Porque você estraga O cinto Né gente Então super de qualidade Da camomila Ele dá um chance No look E eu paguei 20 euros Nele Comprei esse aqui Sempre na loja Desse cara Pelo mesmo motivo Não tá usando Mais cinto de elástico Esse aqui é de elástico Mas não tá usando mais Mas eu comprei Porque não dá pra ver Que ele é de elástico E ele também É sem furinho E ele segura super Não fica Se arredando Fica Do jeito que você coloca Ele fica Ele dá um chance Aqui tem uma linha Deixa eu tirar Ele dá gente Um ampere No seu look Com camisão Branco Alguma coisa Ele dá um ampere Assim no seu look Você não fica Constreita A usar Os furinhos E nesse cinto Que lá na loja dele Eu paguei 5 euros Muito fashionista Olha que fivela linda Foram 5 euros Foram isso gente As minhas comprinhas Viram como eu estou Tão consciente São coisas que Com certeza Eu vou usar Já tô usando Sinceramente Então se eu tô Muito consciente Dos meus consumos Falar assim Gente eu não vou Comprar mais nada É difícil Tá É difícil Porque de repente Você precisa Você não Principalmente agora Meu barriga tá crescendo Meu corpo tá mudando Então tem coisas que Realmente eu tô precisando E os casacos Os casacos eu comprei também Pra me usar depois da gestação Mas é porque eles são Um pouquinho mais largos Os meus casacos Tão um pouquinho apertados Então assim São coisas que eu vou usar mesmo Então eu tô muito nessa vibe De gastar com aquilo Que eu realmente Irei usar Então essas foram As minhas comprinhas Gente estamos em saldo Igual eu falei Com certeza teremos mais Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aqui abaixo Pra mim se vocês gostaram Se vocês não gostaram E é isso Dá like se gostou Deslike se não gostou Se inscreva aqui no canal Me siga no Instagram A gente se vê no próximo vídeo Tchau gente Tchau gente